Caraca, velho, faz alguma coisa aqui que eu tô aqui andando aqui nessa floresta e até agora não achei esse portal, meu Deus do céu, mas bom, me falaram que era um portal de, sei lá, me falaram que era um portal de, de um jogo, sei lá o que que é, se não me engano, de um jogo, não sei, falaram que era de um jogo, velho, e eu não sei que jogo é esse não, mas enfim, falaram que era um jogo bem, sei lá, assustador, sei lá o que que é, mas não parece ser assustador não, sei lá, eu não sei, mas parece que esse jogo aí é bem assustador, sei lá, joguinho de celular, mobile, eu não sei como que é isso não, mas eu vou encontrar esse portal desse joguinho de terror de mobile aí que eu não sei que é, que pode parecer assustador, mas acho que não deve ser assustador assim não, né, mas enfim, bom, eu não sei o que fazer aqui, deixa eu limpar essas galas aqui, né, porque vou limpar aqui, né, tudo, né, deixa eu limpar aqui tudo, porque eu quero, esse lugar é limpo também, né, deixa eu limpar, vou limpar tudo aqui, ó, limpar tudo, 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 tô limpando tudo aqui, ó, só bom, ó, é, e ainda peguei sementes aqui, ó, isso aí que dá pra, não, não dá pra comer semente, eu acho, né, não sei, mas sei lá, acho que, sei lá, não sei, bom, agora deixa eu limpar mais pra cá, haha, ok, agora, acho que eu vou deixar sementes por aí, né, porque eu acho que a galinha quer pegar, a galinha quer pegar, a galinha come sementes, então tá bom, então vou levar pra galinha, galinha, quer? Toma aí, caraca, eu dei pra galinha, é, galinha, vem, será que ela me segue? Ela não me segue não, ah, ela tá me seguindo, ela tá me seguindo, galinha, ah, ela tá me seguindo não, what? Ah, se eu me segue, se eu vou chegar pra dela, entendi, 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 então vem, vem galinha, vem, vem galinha, vem, ó, vem, 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 que eu vou te levar, ah, vou tentar, vamos encontrar o portal junto, galinha, vamos lá, qual nome que eu vou dar pra essa galinha agora, né, já que ela é, a minha, já que eu agora encontrei, agora ela posso levar pra casa, qual que é o seu nome dela, dona, ah, não sei qual nome dela, velho, qual pode o seu nome dela, é, dona, nossa, dona, eu acho que pode, sei lá, dona Ateuza, não, dona Ateuza, não, dona Ateuza não morreu, cara, eu não sei, cara, não sei qual nome pode ser, eu não sou muito bom com nome de bicho não, velho, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ok, bom, eu acho que eu vou, sei lá, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, galinha, vem galinha, a galinha não quer vir, vem, vem, vou te abatir, dona galinha, é, vai ser dona galinha, até eu pensei em um bom nome, será que vai ser dona galinha? Então dona galinha, vem, 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 vem comigo, vem, vamos encontrar o portal juntos, olha, tem um porquinho aqui, tem uma ovelhinha, caraca, vem galinha, vem, vamos tentar encontrar o portal, que deve estar por aqui, e eu não sei onde deve estar esse portal, tem uma vila aqui, eu não sei onde deve estar esse portal não, mas enfim, né, Eu acho que o portal deve estar bem aqui, vem galinha, vem, a galinha parou, vem galinha, vem, 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 ae, tá vindo, vem galinha, vem, vamos lá, a gente tem que ir, vamos lá, vamos, 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 vamos Onde tá o portal? Ué. Não tem o portal pra cá? What? Não, deve ter uma coisa errada. Não é possível. Volta aqui, galinha. Volta. Ó, vamos lá, 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 vamos lá. Vamos encontrar esse portal. Vamos encontrar esse portal. É, não tem o portal pra cá. Meu Deus do céu. Então, eu fui enganado. Deve ser pra lá, então. Meu Deus do céu. Então, vamos lá. Vamos continuar a galinha. Vamos continuar a galinha, dona galinha. Ó, tem mais uma galinha aqui. Acho que agora vai ser, eu vou ter mais duas aí aqui, vem. Vem que vocês aí, hein. Toma. E toma, vem. Agora vocês aí. Vocês aí comigo, hein. Vocês aí, duas aí comigo, hein. Vocês não vem, não? Ué. Caraca, eu fizendo um filho. Que da hora. Muito da hora, muito da hora, muito da hora, miado. Ok, mas eu não quero ter um palco não, porque eu dei esse portal óbvio. Quer saber? Acho que é melhor vocês, é... Sei lá, acho que melhor vocês... Ah. Ah, fica aí, então. Vocês são família, né? Então, tá. Tchau, dona galinha. Tchau, dona galinha. Tchau, bebê galinha. É, isso mesmo. Ah, é. Espero que vocês sejam felizes juntos aí. Ah, é. Uma família de galinha. Meu Deus do céu. Ó, tem uma liama aqui. Então, eu fui enganado. O portal deve ser pra lá. Deve ser pra cá, não. Minha Deus do céu. Sempre sou enganado aqui nesse lugar. Eu não consigo achar esse portal, velho. Pelo amor de Deus. Eu sempre fico enganado. Caraca, eu não deixo de usar esse portal. Será que tá aí um lugar bem diferente agora? Sempre me engano que o portal é pra lá. Meu Deus do céu. O portal deve ser pra lá, né? Já que... Deve ser, né? E eu não vou entrar naquela cabela, não. Mas aqui tem alguma coisa estranha lá. Tá, então deixa eu chegar logo. O portal deve ser pra cá, né? Já que não tem nada pra lá. Então, deve ser pra cá. Ou também dá um... Peraí, deve ser pra cá aqui, ó. Deve ser pra cá. Nossa, tem muitos lobos aqui, ó. Nossa, não tô achando nada. Bom, chega aqui nesse lugar onde eu não encontrei. Porque vai que deixa pra lá. Mais ou menos pra lá ali. Vai que deixa pra lá, né? Que eu não vi. Meu Deus do céu. Então, eu vou andar por aqui pra ver se encontra, né? Bora ver. Eu vou tentar encontrar, só. Deixa eu ver esse negócio aqui. Me passa aqui. Né? Porque, né? Tem que encontrar aqui o portal. E eu não tô conseguindo encontrar o portal aí. Ah! Eu acho que eu achei. Eu achei que encontrei o portal. Finalmente encontrei o portal. Finalmente, finalmente, finalmente. Encontrei o portal. Nossa, o portal é muito cinza. Enfim, enfim. Vamos ver que jogo que é esse. Terrolo mobile aqui vai levar a gente pra esse portal, hein? Vamos lá. Vou ligar aqui, ó. Combinado com o esqueiro. Ligou. E agora é só entrar no portal. Então, vamos lá agora. É no... É no dois. É no três. E... Vamos lá. Caramba, gente. Já cheguei aqui nesse portal, já entrou no meio dele. Que lugar que é esse? Ué. Que lugar que é esse, mano? Ah! Que... 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 Que dali? Peraí. Clique no botão pra se esconder. Que é essa daqui? Eu sei que é essa daqui, velho. Essa daqui... Não é aquela... Aquela véia lá, naquele jogo de terror? É... É a... É a... É a... É a... É a véia do jogo de terror. A... A... A Granny. É a Granny, velho. É a Granny. A véia do terror. A véia assassina. A vovó assassina, né? Meu Deus do céu. E a gente tem cinco dias pra escapar, velho. Meu Deus do céu. Esse portal. Realmente tava falando que ia levar pro jogo de terror no bairro. Esse jogo até tá famoso, velho. No celular. Meu Deus do céu. Tá, então... Eu vou ter que entrar... Vou apertar nesse botão. E caraca! É assim como no jogo. A gente acorda aqui no quarto, aqui, ó. Meu Deus do céu. Tá em vão no jogo mesmo, tá? Então deixa eu abrir aqui pra ver o que tem aqui. Tem nada, então... Eu acho que o meu objetivo é a gente achar objetos pra escapar. E por que que tem um fogo saindo aqui? Por que que tem um monte de fogo saindo aqui? Nossa, tem alguma coisa aqui. Vai ganhar fogo a casa daqui a pouco, né? Então olha esse aqui. Meu Deus do céu. Ok. O que que eu tenho que fazer? Dá pra se foder! Que da hora! Guiasmo! Nossa, tá. Então eu vou... Calma. Eu não posso fazer muito barulho. Porque ela escuta barulho, ela escuta tudo, velho. Ela escuta tudo. Tá, deixa eu ver. Olha! É aquela porta lá, que tá com maneiro, precisa de cadeado, chave de código. Tem muitas coisas. Tá. Ah, meu Deus do céu! Quem que entra ali? Eu vi ela. Eu vi ela. Ela escuta. Ela meia ali, ó. Meu Deus do céu, ela ganha em mim. Ela ganha, ela tá vindo atrás de mim. Corre! Corre! Meu Deus do céu, ela tá vindo atrás de mim. Ela tá vindo atrás de mim, cara. Corre! 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 Deixa eu pegar aqui, ó. Ah, achei! Achei essa chave aqui! O que você faz? Peraí, deixa eu ver. É a Playhouse? Playhouse que eu disse que é isso aqui, mas não sei. Tá deixando aqui. Ah, meu Deus, você tá pegando fogo aqui. Meu Deus do céu, você sabe? Ah, tem que apagar o incêndio daqui a pouco. Meu Deus do céu. Sim! Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela tá ali, ela tá ali, ela tá ali. Ela não me viu, ela não me viu, ela não me viu. Tá, então... Ela tá bem ali, cara. Ela é bem assustadora, velho. Meu Deus do céu. Corre! Corre! Vamos entrar ali. Entra pra cá, entra pra cá. Tá, foi pra lá. Ok, então deixa eu ver o que tem aqui, vai. Tá, quando ela tá lá eu vou, vou, vou ver. Tem um alicate! Beleza! Agora sim tem um alicate. Eu acho que preciso cortar aquele, aquele negócio lá dos fios, né? Eu acho que se não me engano... Tá, então ela não tá aqui, ela não tá aqui, ela não tá aqui. Beleza! Vamos cortar. Cadê, 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 cadê? Tem que cortar aqui? Nossa, tem uma foda aqui da Granny. Tem que cortar aqui alguma coisa? Se eu não me engano. Achei que não tem nada pra cortar. Tem que seguir? Também não. Deixa eu entrar aqui. Vê o que tem aqui. Aqui é onde... Nossa, eu lembro desse lugar aí, velho. Eu lembro, eu lembro bastante. Meu Deus do céu. Vê o que tem? Dá pra esconder aqui, né? Ó, dá pra esconder também. Caraca! Eita! Quebrar uma coisa aqui. É o martelo! É o martelo onde a gente pode quebrar as tábuas. Então deixa eu entrar aqui de novo. Eu espero que ela não apareça, velho. Meu Deus! Olha essa mão de sangue, cara! É uma mão de sangue na janela, velho! Olha isso! É assustador, hein, cara? Meu Deus do céu! Tá, então... Ai, caraca! Eu vi um barulho. Será que foi o que eu fiz? Não sei. Bom... Aqui não tem nada. Por enquanto eu tô com essa chave aqui da... Da... Playhouse. Eu não tô com a chave do código, que parece bem do código, né? Eu não sei. Será que tem que quebrar isso aqui? Não. Será que é isso aqui? Ou é isso aqui? Ai! Eu quebrei! Eu quebrei a tábua com... Com o martelo, eu acho, né? Não sei. Isso aqui dá pra fazer o quê? Nada. É, preciso do código. Mas, eu preciso ver que é daqui, ó. É daqui, ó. O negócio. Meu Deus do céu. Ah! Ganhei! 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 Corre! 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 Meu Deus do céu, eu vi ela, eu vi ela, gente, vocês viram? Quem viu ela? Comentei, que eu vi ela. Meu Deus do céu. Ela tá meio linda, cara, ela tá meio linda. Olha, é só você correr. Ela entrou pra lá. Ok. Tá, então vamos ver. Chave da casa é o quê? Deve ser aqui, ó. Acho que deve ser aqui. Certeza que deve ser pra cá. Ok, então. Chega essa aqui. Quebra. Pronto. Ok. Agora precisa. Caraca, isso aqui. Ah, e esse aqui, esse aqui, esse aqui pra servir. Deve servir pra, sei lá. Deve servir pra que negócio, ó. Deixa eu... Vou pegar essa porta aqui também. Não vai pegar essa porta aí, não? Olha. Caraca, fizemos uma ponte aqui agora. Isso da hora. Deixa eu ver. Caraca. Deixa eu ver. O Play de Cloth. Nossa, nossa, falei errado. Esse aqui é o azul, azul claro, velho. Não vai pegar essa aqui não. Esse aqui é o Playhouse. Isso aqui é o padlock. Chave de... 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 Quebrar... De... Quebrar aquele negócio azul da porta. Quebrar aquele negócio azul da porta. Então deixa eu descer aqui pra cá. Agora precisamos do código. Só falta o gótico e a chave vermelha pra gente fugir. Ok? Então deixa eu tirar aqui o código. Tá aqui ou não? Aê, foi. Agora precisamos do código. Não sei o que tá. Mas espero que alguém não esteja aqui, velho. Espero que alguém não esteja aqui, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu preciso desse código, velho. Eu preciso desse código. Eu preciso da cara. Cara, tá muito escuro, velho. Tá muito escuro mesmo. Ai, que susto. Deixa eu ver se é assim. Aqui, beleza. Ok? O código! Caraca, é o código, velho. Que da hora! Finalmente consegui pegar o código. Nossa, tá muito escuro, velho. Tô enxergando nada aqui, velho. Tô enxergando nada. Beleza, ok. Caraca, tô enxergando nada nesse lugar aí, velho. Tá. Ok, beleza. Então agora só falta isso daqui. Agora é só a chave mestra. Tá, eu tô enxergando onde tá. O jeito que tá pra cá, deve ser... Onde tá, velho? Onde tá? Tô enxergando nada, velho. Achei! Ok. Só que antes... Greni... Cadê a Greni? Adeus, sua velha. Aí é aqui, adeus. Não! Ela matou! Meu Deus do céu, ela matou. Não, não, não. Mas eu só... Agora sim. Quer saber? Vou... Vou ficar falando com ela, não. Adeus! Pronto, escapei! Adeus, Greni! Finalmente! Eu finalmente consegui escapar da Greni. Mas então, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aqui, galera. Se vocês gostaram desse vídeo aqui que eu fui pro portal da Greni. Se vocês quiserem mais portais, já sabem, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, se inscreve se ainda não for inscrito e também compartilha com seus amigos aí pra ajudar o canal a crescer. Vou ficando por aqui, é isso e tchau! 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 Amém. Amém.